Olá pessoal, sou Gabriel Ataíde, e no vídeo de hoje vamos conhecer 9 aves amazônicas e seus cantos marcantes. Mas antes do vídeo vou mandar um salve para dois amigos do canal. Um salve para Rafael Serteira. Um salve para Gabriel. Então esse foi o salve de hoje. Se você quer um salve do canal, deixe um comentário, que mando no próximo vídeo. Um forte abraço a todos e vamos ao vídeo. Caburé da Amazônia. Corujinha pequenininha e que canta muito. O caburé da Amazônia só é encontrado nas florestas mais preservadas da Amazônia. Vamos ver imagens e ouvir seu canto. Se está gostando do vídeo, deixe o like, se inscreva e ative o sininho das notificações. Araponga da Amazônia. Araponga da Amazônia é a ave com canto mais alto dentre todas as espécies de aves do mundo. Seu canto pode chegar até 125 decibéis, quase tão alto quanto a turbina de um avião. Mas ver ou ouvir uma araponga da Amazônia na natureza não é nada fácil, pois ela vive em áreas de difícil acesso nas florestas montanhosas do escudo da Guiana e no sudeste do Pará. Vamos ver imagens e ouvir o lindo canto dessa espécie. Pomba Botafogo Com seu canto diferente, a Pomba Botafogo diferencia por seu canto ser diferente e melodioso. Não tem nada parecido para confundir também a uma ave muito comum toda a Amazônia. Vamos ver imagens e ouvir o lindo canto dessa espécie. Tucano de Papo Branco Se você for para qualquer região da Amazônia, é muito provável que você escute o som do Tucano de Papo Branco. Ele é bem comum e tem em toda a Amazônia. Ele é de fato uma das vozes da Amazônia. Vamos ver imagens e ouvir o lindo canto dessa espécie. Tucano de Papo Branco A ave que não podia faltar nessa lista é o Cricrió. Também é chamado de seringueiro, namorador e capitão da mata. É um tanto de outros nomes. E esse canto territorial pode ser escutado a mais de meio quilômetro de distância, sendo um dos sons mais utilizados em trilhas sonoras de florestas tropicais. É um passarinho bem famoso e apesar de ser muito comum na Amazônia, ele também está presente na Mata Atlântica do Nordeste e do Norte do Espírito Santo. Vamos ver imagens e ouvir o lindo canto dessa espécie. Arapaçu de La Fresnay Esse é daqueles cantos que você pode ouvir nos finais de tarde na Amazônia. E como todo arapaçu, o arapaçu de La Fresnay passa o dia todo escalando troncos e galhos das árvores procurando insetos e outros invertebrados. Vamos ver imagens e ouvir o lindo canto dessa espécie. Pendadinho Esse é mais um passarinho comum que canta muito na Amazônia. Da família das chocas, o rendadinho vive na parte mais arbustiva da floresta amazônica. Vamos ver imagens e ouvir o lindo canto dessa espécie. Benedito Benedito de Testa Vermelha Se você visitar a Amazônia, é bem provável que vai ver ou ouvir o Benedito de Testa Vermelha, pois é um pica-pau comum na Amazônia e que vocaliza bastante o ano todo. Vamos ver imagens e ouvir o lindo canto dessa espécie. Surucuá de Calda Preta Surucuá de Calda Preta é a espécie presente em todo o domínio da Amazônia. É ao contrário das outras espécies de Surucuá se tem a cauda toda preta sem nenhuma listra. Sobre a Espécie Obrigado.